Após uma lei municipal aprovada ainda no ano passado, o município só emite o alvará para as empresas mediante a liberação do alvará do corpo de bombeiros. Diante disso, nossa reportagem procurou o comandante da 5ª Companhia de Bombeiros Militar, Capitão Robson Coronel, para esclarecer sobre os procedimentos que envolvem a liberação deste alvará. A questão é a seguinte, que a Lei 8.399 de 2005, que é a lei contra o incidente de pânico, estabelece, é que nas edificações abaixo de 750 m², seja ela farmácia, oficina mecânica, qualquer outro tipo de comércio, ela pode ser enquadrada no projeto técnico simplificado. O que é esse projeto técnico simplificado? A pessoa traz o IPTU ou a planta abaixo que comprove aquela área abaixo de 750 m² e ela preenche um requerimento aqui na nossa sessão contra incêndio de pânico para requerer o alvará nosso. Então, com esse requerimento, a gente vai marcar uma vistoria, uma primeira vistoria para indicar onde tem que ser instalado extintores, iluminação e sinalização de emergência e, em alguns casos, a saída de emergência. Feito esse primeiro passo, o comerciante vai se regularizar, então ele vai instalar esses preventivos mínimos e vai dar o pronto para nós, vai dar o ok aqui, vai vir procurar novo, vai dizer que está tudo instalado. E aí nós vamos marcar uma nova vistoria, então essa pessoa vai ter que pagar uma taxa de vistoria, essa segunda vistoria, paga essa taxa, aí a gente vai marcar a vistoria final para depois a liberação no alfará. A lei estabelece, e nos dá um prazo legal de 30 dias para essa vistoria, então adianta a pessoa imaginar que vai protocolar hoje e amanhã vai ter vistoria, que infelizmente a Alemanha é muito grande. Então ela entra em todos os procedimentos, faz todos os processos, faz, paga as taxas, e aí a gente consegue marcar uma nova vistoria e ela fica na fila aguardando a vistoria final. Aí após a vistoria final, a gente emite o alvará. A lei 8.399 de 2005 estabelece ainda a instalação de preventivos de segurança contra incêndio e pânico para todas as edificações acima de 750 metros quadrados, conforme explica o comandante do Corpo de Bombeiros. As edificações acima de 750 metros quadrados é outra categoria, que aí para isso a lei estabelece que todas as edificações acima de 750 metros quadrados existe um projeto técnico de combate a incêndio, que tem que ser feito para o engenheiro de combate a incêndio, credenciado junto ao Corpo de Bombeiros, que vai elaborar esse projeto, que é uma coisa mais trabalhosa, existe mais preventivos, e são para áreas grandes, para grandes empresas, grandes indústrias. Então esse é um trabalho mais elaborado, mais demorado. O que acontece? Como existem grandes indústrias aqui em Mutum, e a gente sabe que o prazo é muito pequeno, existe também, e é adotado já em Coiabá, pela corporação, o termo de assinamento de conduta para essas grandes empresas. Então essas grandes empresas estão acima de 750 e não vão conseguir se adequar dentro do tempo limite, a gente faz esse TAC, que dá até um prazo de um ano para que a pessoa comece a se regularizar. Só que acontece, para assinar esse TAC a pessoa tem que ter extintores, sinalização, iluminação, sem emergência, já na edificação. Então, tendo isso, ela pode assinar o TAC. Esse TAC vai, eu vou determinar um cronograma a ser seguido, desde a apresentação do projeto, até a formação de brigada, até a implantação dos hidrantes, a central de alarmes. Então tudo isso aí é previsto nesse TAC. Ele é assinado uma única vez, não é prorrogável, inclusive é previsto a aplicação de multas para cada atraso nesse cronograma de trabalho. O comandante da 5ª CIBM também falou sobre o aumento da demanda na companhia após essa exigência por parte do Poder Público Municipal. Para evitar transtornos, ele recomenda que os comerciantes devam procurar a instituição o quanto antes, para que os trâmites ocorram sem causar aborrecimentos, devido ao prazo de 30 dias que a instituição tem para a liberação dos alvarás. A demanda já aumentou. Infelizmente, a gente fala que o material humano, que são os nossos soldados, os nossos militares, esse continua o mesmo ainda. Nós estamos esperando esse concurso público agora, que está previsto e prometido pelo governo do Estado, para a gente ver trabalhar uma nova situação. Mas, hoje a gente já tem três militares que trabalham na seção exclusivamente para isso. Então, hoje a gente não tem nenhuma vistoria atrasada, com mais de 30 dias. Nós estamos dentro do prazo que a lei nos permite. Então, a gente não tem nenhuma vistoria atrasada, nem o táxi está atrasado, então nós estamos trabalhando. O que acontece? É que, infelizmente, as pessoas deixam para a última hora. A prefeitura já prorrogou o alvará até março. Então, o comerciante muitas vezes deixou para o último dia, procurar a prefeitura, aí depois que foi na prefeitura descobriu que tem que ter um projeto bombeiro. Aí não dá tempo de fazer todo esse processo que é burocrático, a gente precisa de um tempo fazer vistoria. Então, as pessoas acabam reclamando dessa demora, mas não é. A prefeitura já deu três meses de prazo. O Corpo de Bombeiros tem um prazo de 30 dias. Então, as pessoas têm que entender que a gente tem uma demanda. A gente tem que atender não só o município de Novo Mutum, a gente atende o Trivelato, a comunidade de Ranchão, o Pontal do Marape. Então, a gente tem que atender todas as comunidades também. E aí A gente tem que atender todas as comunidades também. A gente tem que atender todas as comunidades também. A gente tem que atender todas as comunidades também.